A paz do Senhor, muito boa noite, eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, esta é a nossa oração da noite, deste sábado abençoado, e aí tudo bem? Teve um bom sábado? Espero que sim, espero que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada nesse dia, que você tenha conseguido realizar aqueles objetivos que você projetou para que acontecessem nesse dia, e é muito bom estarmos aqui, talvez você seja novo, nova aqui, nós temos um hábito, uma prática espiritual de todos os dias, logo bem cedo pela manhã, oramos ao Senhor, somos alimentados pela palavra de Deus, nós também lemos a Bíblia diariamente, esse vídeo ele vai ao ar todas as madrugadas, às 0h15min, o vídeo então da leitura daquele dia já está disponível a partir de um pouquinho depois da meia-noite, e nós fechamos o nosso dia com uma oração da noite, então nós mantemos regularmente esta prática, esta disciplina espiritual, e isso é muito bom, é uma bênção, assim como tomamos café todos os dias, alguns, talvez alguns não, mas almoçamos, temos aí as nossas práticas diárias, nós também estabelecemos aqui no canal, que todos os dias a gente lê a Bíblia, todos os dias a gente ora logo cedo pela manhã, refletindo na palavra de Deus, e a gente encerra também a nossa noite falando com o nosso Pai, inclusive, há aqui na descrição desse vídeo, um link da playlist da leitura bíblica, que fazemos todos os dias, você pode ler junto conosco, ou você pode apenas ouvir o texto do dia, faça uso, sem moderação, porque vai ser bênção para a sua vida, amém? Gente, hoje eu quero orar especificamente pelos pedidos que são deixados aqui nos comentários dos nossos vídeos, a gente tem um compromisso diante de Deus, de todos aqueles pedidos que vocês aqui deixam, a gente ora, e eu também peço que vocês contem os testemunhos, aquilo que Deus tem operado na sua vida, não seja negligente nesse sentido, observe aquilo que você ora, e quando Deus responde, conte aqui para a gente, para alegrar o nosso coração, para glorificar o nome de Deus, e para a gente comemorar com você, e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui Senhor, junto com essas centenas de pessoas, que oram todos os dias aqui conosco, Senhor, eu quero apresentar no teu altar, cada uma delas, ó Senhor, cada pedido, cada realidade, cada situação, meu Deus, elas têm deixado aqui nos comentários dos nossos vídeos, os seus pedidos, mas também eu sei, ó Deus, que lá no íntimo dessa pessoa, na vida, no particular, lá no reservadinho, o Senhor também tem outras questões que o Senhor quer tratar com essa pessoa, por isso eu peço agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale agora ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, e fale num sentido de aproximação, de relacionamento, de proximidade, e que seja, meu Senhor, uma grande bênção, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste, que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida dessa pessoa, Senhor, eu não sei o momento de vida dela, mas eu oro pedindo a Deus que ela tenha sabedoria para trabalhar, ó Deus, neste momento que o Senhor está dando para ela viver, Deus, responde as orações dos teus filhos e das tuas filhas, atenda, meu Senhor, por graça e por misericórdia, e no poder do nome de Jesus, eu repreendo Satanás, eu anulo as ciladas, os objetivos malignos que ele tem contra essa pessoa, eu destruo isso agora no poder do sangue de Jesus, e declaro, meu Deus, a vitória pelo sangue de Jesus na vida desta pessoa, manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua graça, manifesta a tua unção na vida deste meu irmão, desta minha irmã, Pai querido, que agora, neste momento, esta pessoa perceba, ela veja, ela creia, ela coloque em prática no coração dela, que ela não está sozinha, mas o Senhor está bem ao lado dela, Senhor, cuidando de todos os detalhes que o Senhor tem para a vida desta pessoa, Pai, se manifesta a ela agora, Senhor, como aquele Deus de amor, de carinho e de graça, e também corrija, Senhor, se alguma coisa precisa ser corrigida, toque na vida desta pessoa, e meu Deus, eu peço que esta noite seja uma noite de aproximação, uma noite em que o relacionamento dela contigo, Senhor, vai ser aprimorado, vai ser melhorado, vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite de sucesso, em nome de Jesus, manifesta o teu poder na vida desta pessoa agora, Senhor, e repreenda Satanás, e leve essa pessoa em vitória, no momento de vida em que ela está, Senhor, a cada passo, a cada situação, estando ela na tua presença, em nome de Jesus, eu profetizo a tua bênção sobre a vida de todas elas, de todos eles, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, lembre de deixar o seu like, seu joinha, também de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhe esta oração, em nome de Jesus, Deus te abençoe.